Olá, sou eu, Amanda, novamente aqui no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre cubismo. Não exatamente sobre o movimento, quer dizer, sobre o movimento, mas eu já fiz vídeo sobre o cubismo, vou deixar linkado aqui na descrição caso você ainda não tenha visto, mas justamente quando eu fiz vídeo sobre cubismo, alguns de vocês me pediram que fizesse um vídeo separado, citando algumas obras e dando essas obras como exemplos e ajudando a explicar, a destrinchar um pouco essas obras, porque realmente o cubismo não é um dos movimentos mais fáceis, ou não é um dos movimentos mais imediatamente destrincháveis, digamos assim. Ele é sim um movimento extremamente complexo, ele é um movimento que tem muitas camadas de linguagem mesmo, muitas camadas interpretativas e muitas camadas teóricas, inclusive. Ele era um movimento que tinha toda uma filosofia própria, que era muito complexa, então eu trouxe aqui sete obras que eu escolhi, que eu acho que podem dar um auxílio, ou que ajudam a entender um pouquinho mais o cubismo enquanto movimento. E eu trouxe algumas pílulas, algumas doses de ajuda, que eu acho que podem facilitar no entendimento dessas obras e a partir dessas obras do cubismo enquanto movimento. Então, vamos lá, depois do vinheta. Como eu falei, o cubismo é um movimento bastante complexo, tanto esteticamente, se você olhar para as obras cubistas, elas não são as mais fáceis de serem compreendidas num primeiro momento, ou até num segundo, elas demandam um pouco de, talvez um pouco de conhecimento prévio, talvez um pouco de paciência, talvez elas tenham que ser um pouquinho destiladas, assim, decupadas um pouco para a gente chegar a um entendimento delas. E ao mesmo tempo que ele é também um movimento, como eu disse agora, filosoficamente complexo, teoricamente bastante complexo, ele tinha muitas ideias, muitas camadas de ideias por trás só do que a gente está ali vendo. Então, vamos começar com algumas obras que eu escolhi aqui para a gente, talvez, junto, conseguir distinchar um pouquinho melhor o cubismo e aí a gente conseguir dar um entendimento um pouco mais simples dessas obras e desse movimento que é tão complexo e que, por sua complexidade, acaba, às vezes, afastando um pouco as pessoas, ou as pessoas, às vezes, têm um pouquinho de receio, um pouco de estranhamento em relação a esse movimento e não precisa, porque é um movimento muito rico, muito interessante, que influenciou muita coisa que veio depois. Então, vale a pena olhar para ele com um pouco mais de carinho. Para começar, eu selecionei duas obras do chamado protocubismo. Não são exatamente ainda obras cubistas, mas são obras que já estão ali colocando uma semente, e nós estamos dando os primeiros passos em direção ao que viria a ser posteriormente o cubismo. O primeiro foi justamente, o primeiro que eu escolhi, justamente, L'Edemoiselle d'Avion, do Picasso. Eu tenho um vídeo inteiro só sobre L'Edemoiselle d'Avion, então eu não pretendo ficar aqui me repetindo, falando as coisas que eu já falei, até porque esse quadro demanda, tanto que eu fiz, um vídeo só sobre ele, ele demanda um tipo de atenção e um tempo de explicação um pouquinho maior somente a ele, inclusive devido à sua importância como um quadro que foi o primeiro ali a colocar o pé no reino, digamos assim, do cubismo, a pedra fundadora do movimento que veio a ser o cubismo. Então, eu vou deixar aqui linkado. Quem quiser saber mais sobre L'Edemoiselle d'Avion, vai lá e assiste o vídeo inteiro, que está um vídeo dedicado exclusivamente ao L'Estaque, do Jorge Braque. Não à toa, eu escolhi uma obra de Picasso e uma obra de Braque, que são eles os fundadores, além de grandes amigos, os fundadores do cubismo. Então, para falar ainda do proto-cubismo, eu escolhi uma obra de cada. Então, como eu disse, L'Edemoiselle d'Avion tem um vídeo só sobre ela, basta ir lá assistir, clicar ali para clicar aqui na descrição que leva para lá. Mas, sobre Casas em L'Estaque, eu vou falar aqui agora, porque não tem vídeo exclusivamente sobre ela. Então, o que eu tenho a dizer sobre Casas em L'Estaque? O Braque foi um pintor, gravador, desenhista e escultor francês, que foi um dos principais artistas, tanto do movimento fovista, ele começou com o fovismo, e também do próprio cubismo. E ele sempre teve intimamente associado ao Picasso, durante o início do cubismo, e ele permaneceu leal às ideias cubistas, à filosofia cubista, ao longo de toda a sua carreira, apesar de que ele mudou o destilo posteriormente. O Braque foi convocado pelo exército francês a lutar na Primeira Guerra, ele foi, se feriu gravemente, mas sobreviveu e voltou. E depois, ele continuou muito amigo do Picasso, a parceria já não foi mais tão intensa assim, mas ele continuou ainda fiel aos princípios, às ideias filosóficas do cubismo, mas continuou com a sua carreira prolífica, e continuou com a sua carreira muito produtiva, e o seu estilo também foi evoluindo, continuou se desenvolvendo. Ele era um artista de repertório muito sofisticado. E o seu trabalho, mais famoso, é caracterizado por cores ousadas e ângulos definidos e nítidos. Casa de L'Estaque reflete a transição do pós-impressionismo para o proto-ocubismo, o espectador pode perceber a influência do Paul Cezanne nas pinceladas uniformes e na aplicação de tinta espessa. Eu tenho aqui um vídeo também só sobre o Cezanne, e que trata também, entre outras coisas, a influência que ele teve no cubismo. Então, assim como o vídeo sobre L'Edemoiselle da Vignon, eu vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo sobre o Cezanne, que aborda a obra do Cezanne e também essa influência dele aqui no cubismo. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, corre lá no outro vídeo e assiste, que trata bastante dessa influência que eu acabei de citar aqui no trabalho do Braque. No entanto, o Braque incorporou elementos da abstração cubista, removendo a linha do horizonte e brincando com a perspectiva. As casas são fragmentadas com sombras inconsistentes e um fundo que se confunde com os objetos. Agora, vamos falar do cubismo analítico. O cubismo clássico, digamos assim, o cubismo enquanto movimento, se divide em duas partes, o cubismo analítico, que é esse primeiro, e depois, posteriormente, o cubismo sintético. Então, a gente vai começar para seguir uma ordem cronológica com o cubismo analítico. O cubismo analítico foi a fase inicial do cubismo, começando em 1908 e terminando com volta de 1912. Ele é caracterizado pelas representações desconstruídas de objetos com sombras e planos contraditórios que jogam com as noções tradicionais de perspectiva. E ele também mantinha a paleta de cores restrita do protocubismo. Então, mantendo aqui a linha do tempo e continuando com o cubismo analítico, vamos começar com Violin and Candlestick, que é do Braque. Então, seria violino e castiçal. Essa obra é do Braque e vamos falar mais sobre ela. Violin and Candlestick retrata uma natureza morta abstrata de violino e castiçal. É composto em uma grade com elementos desconstruídos que formam uma única composição, permitindo ao espectador testar a sua interpretação da peça. É renderizado em tons suaves de marrom, cinza e preto, com sombras justapostas e uma perspectiva achatada, né? Flat. Ela consiste principalmente em pinceladas planas e horizontais e os contornos são nítidos. A próxima é, não é nem do Picasso nem do Braque, é a primeira de um terceiro artista que eu estou trazendo aqui, que é o Jean Metzinger e a obra se chama Tea Time, Hora do Chá. E o Jean Metzinger foi um artista escritor francês que escreveu o principal trabalho teórico sobre o cubismo com o seu colega artista, Albert Glazes. Esse Manifesto Cubista, inclusive, não foi assinado nem pelo Picasso nem pelo Braque. Apesar deles serem, sim, os criadores do movimento, esses artistas seriam como se fossem já a segunda, não a segunda geração, mas o segundo movimento, os herdeiros deles do cubismo. E foram esses artistas que escreveram e assinaram o Manifesto Cubista que, apesar de apoiado, sim, pelo Picasso e pelo Braque, não levou assinatura nem de um, nem de um. Metzinger trabalhou nos estilos fovista e divisionista antes de se juntar ao cubismo e ele utilizou alguns dos seus elementos, desses movimentos anteriores, nas suas obras cubistas, incluindo as cores fortes e os contornos definidos. Ele também foi influenciado, como eu acabei de dizer, por Picasso e por Braque, que conheceu quando se mudou para Paris. A Hora do Chá representa já essa hibridização, essa fusão que o Metzinger está fazendo da arte clássica com o modernismo. É o retrato de uma mulher tomando chá em uma composição cubista característica. Ela se assemelha a retratos de bustos clássicos renascentistas, mas tem uma figura moderna e abstrata e elementos já de distorção espacial. O corpo da mulher e a xícara de chá são desconstruídos com jogos de luz, sombra e perspectiva. O esquema de cores é ainda discreto, de vermelho e verde misturados nele. Agora a gente vai para o cubismo... A Hora do Chá A própria hungría A Hora do Chá A Hora do Chá